...periodas, um empate e 27 vitórias por la via do knockout. Ex-campeão do mundo do Conselho Mundial de Boxeio do World Boxing Council. Com vocês, esta noite, se declara huertense, jalisciense e desde Guamúchil, Sinaloa, Carlos Príncipe Cuadra! Você está em casa, né? La Huerta, no México, Carlos Príncipe Cuadras, o Carlos Cuadras. Vamos para a última luta do IASPEN Knockout, se dá madrugada deste sábado, estou ao lado de Eduardo Rata. Você pode mandar a sua participação na hashtag IASPEN Knockout. Tem pegada, tem volume o Carlos Cuadra. Não lida bem com quem se move muito e essa é uma qualidade do Macias, vamos ver. Mas favorito total aí é o Cuadras. Essa aí é uma luta para ele retomar o caminho de vitórias e tentar disputar o título mundial novamente. Ele que é o oitavo do ranking, está muito bem ranqueado, hein? O Cuadras com calção púrpura e prata, calção preto e dourado, o Macias, ambos de luvas azuis. O Cuadras já vai tentando impor o seu ritmo desde o início para mostrar ao Macias quem manda. Está em casa, tem o apoio da torcida. É o oitavo do ranking mundial, ex-campeão mundial do Conselho Mundial de Boxe. É, mas veja, o Macias se move muito bem. Tenta jogar a esquerda à frente, Macias, sobe a guarda. Ficou ali no ameaço para soltar um cruzado de direita, deu uma seguradinha na emoção. Sobe a guarda de novo o Macias, está com cara de assustado o Macias. Entrou uma direita contra a cabeça do Macias. Macias tenta responder também com uma direita. Deu um passo à frente, saiu do ataque do Macias o Cuadras. Dá um passo à frente o Cuadras para entrar no raio de ação do Macias. Guarda alta do Macias. Luta ficou travada nesse momento, o Arthur chama a atenção do Macias, pede para tomar um pouquinho de cuidado. Levantar um pouquinho mais a cabeça. E eu continuo com a mesma impressão, o Macias está meio assustado ainda. O Cuadras vai dando uma enquadrada no Macias. Ah, eu não ia resistir a esse trocadilho do Eduardo Rata, me desculpe. Tentou jogar a esquerda em gancho. É mais agressivo até agora, tanto com as pernas quanto com os braços, o Cuadras, com os punhos, o Cuadras. Ele vai caminhando, vai tentando encurralar o Macias e ao mesmo tempo vai soltando e acertando golpes como esses. Com esse diretaço de direita, agora colocou um upper cut na ponta do queixo do Macias. A luta fica curta, não sei se é uma boa para o Macias. O Macias tenta evitar a aproximação do Cuadras. Jogou um jab de esquerda, entrou ali à esquerda do Macias com outra linha de cintura. Agora cruzou contra a cabeça do Macias. Boa esquiva do Cuadras. Na saída tentou cruzar uma direita. Passou no vazio, o Macias vai para a combinação. Se esquivou bem o Cuadras. Gancho de direita do Cuadras, atingindo a ponta do queixo do Macias. Entrou à esquerda. Cuadras leva o Macias para as cordas. A mão do Cuadras é bem mais pesada do que a do Macias. Já deu para perceber isso também. Apesar que o Macias tem 16 vitórias com 12 nocautos. O fato de dizer que a mão de um é mais pesada que a do outro, não quer dizer que a do outro não tenha peso também, né? Vai terminar o primeiro round. Luta com previsão para 10. Terminou, Eduardo Rata. 10 a 9 em favor do ex-campeão mundial oitavo do ranking, o Cuadras, o Príncipe. O Macias, ele tem uma mobilidade, isso é bom para ele. Ele está evitando a troca mais franca de golpes com o Cuadras, mas ele não tem, por exemplo, uma qualidade que o Bando Rodrigues apresentou na luta mais recente do Cuadras, tanto que o venceu, que é trabalhar ângulos, colocar os seus golpes também em cima do adversário. Não está conseguindo fazer isso com uma ineficiência. O Macias realmente parece um pouco assustado. Então, em virtude disso, 10 a 9 em favor desse aí, do campeão Cuadras, que deve ter, se vencer essa luta, mais uma oportunidade pelo título mundial. No campo dos trocadilhos, o trocadilho é só para quem não tem vergonha de passar vergonha. Eu sou um desses. O Lamberto Mãos Macias, diz aqui o Jackson Honorato. Com a dosezinha de maldade, né? O cara tem a mão pesada. O cara tem 16 vitórias com 12 nocautas, mas foi criativo o nosso fã de esporte. Vamos lá, segundo round na tela da ESPN4 e também do Star Plus. Nossa, cruzou a esquerda ali o Cuadras. Tenta manter o Cuadras à distância com aquele jebe de esquerda do Macias. Aí o Cuadras rapidamente entra no raio de ação. Tenta cercar o Macias. Tenta botar pressão para cima do Macias. Sobe a guarda mais uma vez o Cuadras. Tentou responder com uma esquerda na linha de cintura o Macias. Tentou um gancho de esquerda, tudo passando no vazio. Agora pegou a ponta do queixo do Cuadras. Bela esquerda colocada pelo Macias. Joga um direto e direito o Cuadras. Tenta cruzar a esquerda. Ficou bem à vontade o Macias. Deu para a gente ouvir o u dele várias vezes. Colocando golpes sucessivos. Atingido ao Cuadras. O momento do Macias é bom. Ele solta a mão. Tomou contra-golpe. Entrou a esquerda na ponta do queixo. Foi mexer com quem está quieto, né Macias? Tentou castigar o Cuadras. Tomou contra-golpe. Turismo se manteve em pé o Macias. Outra esquerda do Cuadras. Passando pela guarda do Macias. Se movimenta o Macias. Digo Rata. Ele se abriu e deu oportunidade para o ex-campeão mundial. Sentiu que o momento era bom, né? Ele foi desferindo um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Quando vê já estava lá no dezesseis, dezessete, dezoito. E aí tomou um contra-golpe. Tomou um susto. Junto com esse contra-golpe é o Macias. E eu digo que o Cuadras é muito perigoso. Do primeiro ao último assalto. Extremamente perigoso. Esquiva agora o Macias. Colocou uma boa direita. Quadras tentam trabalhar na linha de cintura do Macias. Faltando pouco mais de 40 segundos para fechar o segundo round. Uma luta que tem previsão para até 10. Cruzou a direita. Passa longe da cabeça do Cuadras. Essa direita do Macias. Espetou a esquerda contra a linha de cintura do Macias. O Cuadras. Outra vez trabalha com a esquerda contra a linha de cintura do Macias. Vai tentando diminuir com esse trabalho a movimentação do Macias. O Cuadras. Joga o chefe de esquerda. Você volta a fã de esporte. Um alô mais do que especial para o nosso Júnior Tequen Lorde de Tatuí, interior de São Paulo. Na madrugada, na hashtag ESPN Knockout, ele manda o recado. Eduardo Rata. E qual recado você manda para o fã de esporte em relação ao segundo round? 10 a 9 em favor do Cuadras. 20 a 18. É, não dá para se deixar levar pela emoção contra o Cuadras, hein? Na luta mais recente do Cuadras, o Ban Rodrigues chegou a aplicar um knockdown, mas nem tentou finalizar a luta, porque sabe que é extremamente perigoso o Cuadras. Ele se recupera muito rápido e tem a mão pesada. Então vamos lá. O terceiro round está na tela da ESPN4 e também do Star Plus. Macias está liso, vai procurando sair do raio de ação do Cuadras. O Cuadras diminuiu a distância. Coloca um jebe de esquerda. Tentou colocar a direita. Conectou uma boa esquerda. Coloca um gancho Macias na linha de setor do Cuadras. Cuadras tentou responder com um gancho de esquerda. Passou no vazio, joga um jebe. E aí coloca a esquerda embaixo na linha de setor do Macias. Macias não é bobo nem nada. Nasceu ontem. Viu que ia ficar ruim. Deu uma travada na luta. Respira fundo. O árbitro interveio separando os dois. Uma prova que o Cuadras é uma atração nessas categorias mais leves de peso. O calção dele é patrocinado pela... Aliás, ele tem o patrocínio da Tekken, que é uma das principais academias do Japão. Então, assim, eles sabem que essa luta está sendo acompanhada no mundo inteiro, internacionalmente. E no Japão, que tem tradição nas categorias mais leves, então eles patrocinam o Cuadras. Porque sabem que ele é um personagem... Importante. Importante. É, e está tomando o atraso ali do Macias. O Macias conectou direita e esquerda, direita e esquerda. Cruzou de um lado, cruzou do outro. Os golpes entraram e o Cuadras assimilou bem. Caminha para frente o Cuadras. Tenta cruzar a esquerda. Vai caminhando e vai cercando o Macias. Está liso o Macias. Escorregadio saiu na ponta do... Dos cascos ali, fugindo do... Do enquadramento do Cuadras. Olha, vou dizer ao fã de esporte. No primeiro round, eu olhava assim para o Macias e ele parecia assustado. E agora no terceiro, ele está transbordando confiança. Está se sentindo bem na luta o Macias. Isso assim, o Cuadras vai tentando cercá-lo. Fecha o corredor. Olha lá, colocou uma esquerda em gancho o Macias. Contra a cintura do Cuadras. Cuadras caminha para frente. Tenta colocar uma combinação de jab direto. Não consegue. Cinco segundos. Quatro, três, dois. Vai terminar. Vai terminar esse que é o terceiro round. Terminou mesmo, Eduardo Rata. Terminou. Terminou. Nesse terceiro assalto, vou dar um 10x9 em favor do Macias. Ele deu uma dificultada aí na vida do favorito. Do ex-campeão mundial, Quadras. Está se movimentando bem. Coloca suas mãos rapidamente. Não deixou o Quadras colocar golpes contundentes nele nesse segundo assalto. e venceu o segundo assalto. Terceiro assalto. Terceiro assalto. Terceiro. Você falou segundo. Eu fiquei aqui em dúvida. Não, terceiro. Terceiro. Está aí. Respira fundo. Busca o ar. Leva lá para o fundo do pulmão. Daquela abastecida, porque a coisa está mais complicada do que o Quadras esperava. Carlos Quadras e Lamberto Macias. É a luta que encerra esta edição do IASPN Nocaut aqui na IASPN 4 e também no Star Plus. Para você que chega agora na madrugada, seja muito bem-vindo. Macias com calção preto e dourado. E o Quadras, portanto, com calção púrpura e prata. O ex-campeão mundial. Tentou colocar um gancho de esquerdo. Macias deu uma bloqueada e vazou da direção do Quadras. Ele vai procurando se manter bem distante do campeão. E antes da luta havia apontado que o Quadras tem dificuldade com adversários que se movimentam assim. Que tem boa movimentação. Diríamos que se sente bem à vontade na luta curta. Sim, ele prefere uma briga, né? E aí o Macias sabendo disso, olha lá. Ele tenta fugir a todo momento dos ataques do Quadras. E na saída ainda cruza uma esquerda. Cruza a direita. Entrou a esquerda na ponta do queixo do Quadras. Entrou a direita, entrou a esquerda, direita. Cruzou, cruzou, direita. O apercante entrou, cruzado de direita contra a cabeça do Quadras. Quadras respondeu, colocou um bom contra a golpe de esquerda. É levado para as Quadras de novo. Muitos golpes ficam na guarda fechadinha do Quadras. Mas outros tantos passaram e acertaram a cabeça do mexicano. Que tem uma mão pesadíssima. Entrou à direita do Quadras. Quase o Macias foi para a lona. Entrou outra direita. Entrou a esquerda. Engancho. Macias vai cair. Está difícil a vida do Macias. Olha o Quadras. Enquadrou legal o Macias no momento que estava ficando soltinho o Lamberto Macias. Entrou à direita na ponta do queixo. O chão está balançando para o Macias. Está tremendo. Está difícil. Joga à esquerda a Quadras. Jogou direita e direita. Cruzou à direita. Trabalhou na linha de cintura. Dobrou o corpo o Macias. Resiste bravamente. Escorando nas cordas. Com as costas das cordas está o Macias. Quadras não dá espaço. Coloca à esquerda. Coloca à direita. Vai cair o Macias. Não pode. Como está resistindo o Macias. Entrou à direita. Ele já não sabe o que está acontecendo. Tentou ali colocar o uppercut. Longe toda a vida do Quadras. Está no quarter neutro. Quadras será que vai continuar? O Cacique será que tem gás para isso? Jogou uma direita. Tentou uma esquerda. Curtinho Macias. Está sobrevivendo nesse momento da luta o Lamberto Macias. Quadras colocou outra esquerda. Jogou à direita. Foi agarrado pelo Lamberto Macias. Grande momento do Quadras na luta. Trinta segundos. Ainda tem muito tempo pela frente. Que momento, hein? Quando a gente acreditava que o Macias estava conectando os melhores golpes. Veio contra o golpe do Quadras que reverteu todo o quadro. Joga à esquerda o Quadras. Dá uma respirada, né? Tem que dar uma respiradinha também. Teve muito perto de aplicar o knockdown no Macias. Segundo os finais, esse que é o quarto round. Explodiu o Quadras. Macias quase caiu. Quase beijou a lona. Terminou o quarto round. Já já voltamos. Uma luta excelente e bastante competitiva. Botou todo o seu repertório, reflexos. E a cereja do bolo foi esse knockdown que ele conseguiu aplicar aí no final do assalto. O seu domingo vai ficar muito melhor com a Premier League. No primeiro turno, o Villa fez o jogo duro e deixou tudo igual na disputa com o City. Só que o time de Manchester não pode mais se dar ao luxo do empate se quiser ficar na cola do líder Arsenal. A partir de agora é vencer, vencer e vencer. Uma e meia da tarde, Manchester City e Aston Villa. Ao vivo e exclusivo no Star Plus. Eduardo Arrata, o Macias estava até bem no round anterior. De repente o Quadras encaixou um belo golpe e reverteu o quadro, foi isso? É, mas é aquilo que a gente sempre, a gente havia alertado antes. Não dá para se deixar levar pela emoção contra o Quadras. Ele começa a abrir a caixinha de ferramenta dele, o Macias, e recebe um contra-golpe e um contra-golpe poderoso. Agora escorregou, não foi knockdown não. Aproveitando para mandar um abraço para o Cícero Wagner, lá da região da Vila Prudente. Sempre está lá, inclusive essa semana ele me cumprimentou do carro dele. Estava passando lá e falou, ô Rata. Vila Prudente é zona leste já ou Rata? É centro, centro. Ah, eu também vejo como centro, mas tem gente que diz que a Moca é zona leste e para mim é centro também. Não, lá é centro. É, tem gente que diz que a zona leste começa ali. Ah, assunto geográfico, depois a gente conversa sobre isso. Vamos voltar para a nossa luta, né? Mas não é zona leste não. 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 Olha que gancho do Quadras, hein? É, mas olha como o Quadras, ele é focado. Tem muita experiência. Enfrentou lutadores do primeiro escalão. Então, assim, a chance de ter uma zebra é grande. Diria até gigante. A gente já viu uma zebra hoje, mas outra seria muito difícil de acontecer, até pela qualidade de rivais e experiência que tem o Quadras. É uma zebrinha, vira e mexe acontece. Mais duas no mesmo carro e é difícil, hein? Macias está reclamando ali de uma possível cabeçada, é isso? Me parece que o Macias está meio, meio zonzo, hein? Entrou a esquerda na ponta do queixo do Macias. Deu uma giradinha com a mão esquerda ali, para colocar um ganchinho de direita na sequência. Tentou dar uma iludida no Quadras, será? E o Quadras soltou a esquerda, encruzado, passou no vazio. Vamos para o último minuto do quinto round, uma luta que tem previsão para 10, escorregou de novo. Escorregou mais uma vez o Macias, mas está um tanto quanto assustado, assim como lá no primeiro round. Olha, elevado para o corner neutro. Quadras 70, colocaram a esquerda, encruzado. Agora espetou a esquerda contra a linha de cintura do Macias. Boa direita, boa direita do Macias. E aí o Quadras explode na luta, leva o Macias para o corner neutro. De novo, Quadras 70, levar o Macias para as cordas. Trabalhou com a outra linha de cintura do Macias. A gente fala o corner neutro, o corner neutro agora tem publicidade também, hein? Aquele ali e o outro do lado de cá, direita do vídeo. Não ali, né? Aquele ali, o corner negro. Terminou. Terminou mais um round. Isso foi um round mais ou menos, né? Não teve a intensidade do quarto round, mas foi mais ou menos. Para dar aquela respirada, porque o quarto foi intenso, Eduardo. 10 a 9 em favor do Quadras. Ele vai mostrando por que ele foi campeão mundial, por que ele pretende novamente disputar o cinturão mundial do Conselho Mundial de Boxe dos Super Moscas. Tem mais desrecuperadas desse que foi o quinto round. Teve alguns bons momentos no Quadras, mas era natural que acontecesse uma queda no ritmo dos dois, porque o quarto foi intenso mesmo, de verdade. O problema é que o Macias, toda vez que ele tenta ser mais agressivo, ele acaba... o Quadras dá uma resposta à altura, né? Então não está dando espaço para o Macias ganhar confiança. Ao contrário do que aconteceu na luta anterior. Quando o Palomares tomou um susto e deixou o adversário fazer uma luta muito equilibrada. Errou o bote ali, o Quadras, hein? Passou direto, quase que vazou entre as cordas. Macias não tem nada a ver com isso. Ele aproveitou e colocou duas vezes a esquerda contra a cabeça do Quadras. Macias, bom jab do Quadras. Espeta a linha de cintura do Macias. Tentou com um gancho ali de esquerda o Macias contra a linha de cintura do Quadras. Sobe a guarda do Quadras. Tenta colocar um jab de esquerda. Macias tenta um jabzinho de esquerda também. Aí o Quadras parte para cima. Tenta colocar a combinação direita e esquerda. Jogou uma esquerda em gancho. Escorregou o Macias mais uma vez. Engraçado é que só o Macias escorrega, né? É que ele tem a movimentação mais constante. Isso aí ajuda a escorregar. Você vê que joga bem mais plantado o Quadras. O pessoal tem que ver se está molhado o piso ali, né? É a terceira vez que ele escorrega. Estão mais econômicos até aqui nesse sexto round. Aí o Quadras ouviu, né? Deve ter pensado. É isso que você quer? Vou partir para cima do Macias. Aí o Macias responde. Aí fica legal. Trabalhou na linha de cintura. Depois cruzou a esquerda. Jab de esquerda. Quadras joga com a guarda baixa. Ali ao torno do peito. Às vezes estica os braços. Guarda um pouco mais alta do Macias. Macias, toma cuidado com essa emoção aí. Essa entusiasmada que você viu que... Você quase perdeu a luta dois outs. Quando naquele lugarzinho ali você levou o Quadras para as cordas. E a resposta não foi nada legal. Tentou um direto e direito o Macias. Até atingiu, mas sem muita força a cabeça do Quadras. Cruzou a esquerda o Macias. Jebe de esquerda o Quadras. Tentou espetar a linha de cintura do Quadras com aquela esquerda ali o Macias. Eu acho que está faltando um pouco o Quadras trabalhar na linha de cintura do Macias. Ele até fez um pouquinho isso agora há pouco, mas parou. Outra esquerda à frente. Tentou combinar. Jebe direto. Combinou legal o Quadras. Agarrado pelo Macias. Vamos ao seu profinalzinho. Esse é o sexto round, né? Sim, é o sexto round. Cruzou uma boa direita. Já vamos. Estamos de volta a Fã de Esporte. Vamos para mais um round. Vai chegar agora o sétimo round da luta principal da madrugada. Entre Carlos Quadras e Lamberto Macias. É boxe na tela da ESPN4 e também do Star Plus. Participe conosco. Hashtag ESPN Knockout. O Hugo. É, rapaz. Os nossos colegas da ESPN, eles estão informando que na luta Palomares versus Tinoco, o supervisor da comissão atlética se confundiu na soma das papeletas. E ao revisar agora, a comissão corrigiu. E com isso, quem acabou tendo o braço levantado, de forma figurada, né? Que venceu a luta, na verdade, foi o Palomares. Então, a gente vai esperar a confirmação mais uns minutinhos, né? Porque o Palomares, até na tarjeta, na prancheta do Orrata... É o nosso colega salvador, Rodrigues. Tinha a vitória do Edwin Palomares mesmo, né? Sobre o Sebastião Tinoco. Por dois pontos. Por dois pontos. E foi dada a vitória no juiz e o empate. E foi dada a vitória por decisão dividida ao Sebastião Tinoco. Que surpreendeu a gente, sem nenhum absurdo. Mas todos nós esperávamos que o Palomares fosse declarado vencedor. E agora chega essa informação, né? Corrigindo que a vitória foi do Palomares. O supervisor se ruscou todo. Ele tá precisando ser supervisionado. Não tá muito legal. São três juízes. O cara tá ali só pra isso. E ainda consegue se embananar todo o Eduardo Orrata. Não dá pra perdoar, né? Ah, eu diria que raro é o Eduardo. Se fossem quinze juízes. Não, assim, ainda bem que eles se deram conta e... Corrigiram. E corrigiram, né? Entramos no último minuto do sétimo round. Eu vi a vitória do Palomares, mas... É, por uma margem não tão longa, né? Dois pontos. Vamos para o segundo final. Esse aqui é o sétimo round. Quadras tenta colocar uma direita ali. Fez um bom esquivo macias. Prendeu o braço do... Os braços. Prendeu os dois, né? Os braços do Quadras. Respirou um pouquinho o Macias. Tenta espetar mais uma vez a direita contra a linha de cintura do Quadras. Bom, bom golpe do Macias. Bateu e saiu. Últimos dez segundos. Vai terminar o sétimo round. Quadras tentou levar o Macias para as cordas. Não permitiu o Macias. Coloca ali um golpe de encontro, um chefe de encontro no finalzinho do sétimo round. Que acaba agora, Eduardo Rata. Acaba agora com vitória... Como diz outra, acabou de acabar. Acabou de acabar. Com vitória do Quadras. Dez a nove. Olha, parece que está satisfeito com o trabalho no ringue. Está sorrindo. Está tranquilo, Quadras. Damos e caballeros, pedimos atenção para dar um aviso muito importante. A informação agora. A pelea anterior de Palomares contra Tinoco, o supervisor comissionado em turno, teve confusão em apontação e a suma das tarjetas. Ao revisar, a comissão faz o informe oficial de que se revierte o resultado. O ganador da pelea anterior é Pupo Palomares. Está aí a confirmação da informação que passamos há dois minutinhos para o Fundo Esporte. Então, parte está vaiando, é óbvio, pelo erro. E outra parte reconheceu, aplaudiu a confirmação da vitória do Palomares. Mas aqui estamos chegando ao oitavo round, Eduardo Rata. Chegando ao oitavo assalto com domínio do ex-campeão mundial Quadras. Então, vamos acompanhar o oitavo, ontem e penúltimo round. A luta tem previsão para dez. Lembrando, mais uma vez você fã de esporte, cinco da tarde estaremos de volta com a primeira edição do ESPN Nocaute deste sábado. Estamos na madrugada do sábado, mas escorregou de novo o Macias. Sempre no mesmo ponto. Iniciamos essa transmissão no dia de ontem, na noite de ontem, às onze horas. Então, a primeira edição do ESPN Nocaute do sábado, que nós já estamos vivendo, às dezessete horas, na ESPN 2. Estarei ao lado do cerveiro de Oliveira. E depois, a segunda edição, às onze da noite, aqui na ESPN 4. E também no Star Plus, estarei ao lado do Eduardo Rata. Com um card sensacional, Rei Vargas buscando o terceiro título mundial na terceira categoria de peso. Quer se igualar a Julio Cesar Chaves, Marco Antônio Barreira, Abner Mares. Os mexicanos foram campeões em três categorias. E vai enfrentar um adversário, o Shaq Foster. E aqui a troca continua. Dura no centro do ringue, entre Macias e Quadras. O Macias vai conectando ali alguns ganchos na linha de cintura do Quadras. Vai incomodando o Quadras. Outra vez trabalha na linha de cintura. Agora tentou um uppercut. Quadras coloca um jab de esquerda. Tenta combinar a esquerda e a direita. Cruzou a esquerda que passou no vazio. Colocou um jabzinho de esquerda do Macias contra o queixo do Quadras. Outro jab de esquerda do Macias. Outro jab de esquerda do Macias. Mais um jab de esquerda. E agora tentou espetar a esquerda contra a linha de cintura do Quadras. Vamos só para o finalzinho do oitavo round. 45 segundos, um pouco mais. Mais um jab de esquerda colocado pelo Macias contra a cabeça do Quadras. Colocou a direita contra a testa do Quadras. O Quadras responde, explode. Tentou colocar um direto e direita, outro de esquerda. Macias se defendeu bem, saiu ali do agarrão. Respira fundo o Macias. Quadras tenta encurtar a distância. 15 segundos. Olha o Macias, você é bem à vontade no finalzinho desse round. Acabou. Está tudo pronto para o início do penúltimo round da última luta da noite de hoje do Yesper nocaute. Eduardo Rata, quem você viu vencendo o round anterior? 10 a 9, Quadras. 10 a 9 para o Quadras. Na soma, na prostita do Ratinha. Aqui não tem confusão não, vou supervisionar. 79 a 73 em favor do Quadras. Ou seja, se o Macias, se ele quer vencer, ele tem que fazer o quê? Nocautear o Quadras, é o que lhe resta. Exato. Também pode dar dois knockdowns. Agora no penúltimo, dois no último. Empataram a luta. Aí você vai ter que dar 10 a 7 e 10 a 7, segundo as notas. Estou brincando, né? Isso não vai acontecer. Esquece. É, é bem difícil. Mas lembrando que os juízes podem estar vendo outra luta, né? É, a nossa contagem é oficiosa, né? O que não foi o caso na luta anterior, que a gente achou que os juízes tinham visto uma luta diferente. A gente até questionou isso. E no final das contas, eles viram a vitória do Palomares também. Conforme nós vimos daqui, né? É. O Macias é para quem estava espantado no primeiro round, para quem tomou um atraso ali no quarto round. Está bem. Chega inteiro ao nono round. Quadras tentam ir por castigo. O Macias sai rapidamente dali. Bom movimento nas pernas. Agora imagina a tristeza do Tinoco quando chegam lá no vestiário e dizem para ele que ele não tinha vencido a luta. Dei entrevista, fiquei feliz. Avisei, mandei um WhatsApp para a mamãe. Mamãe, ganhei. Ela comemorou. Quando chegar em casa, a gente vai tomar uma tequila. Aí no meio do caminho, ele já é a caminho do hotel. Toca o celular, ele vai atender. Aí olha, devolve a vitória que não é sua. Deve ser agradável não, hein? Não, deve ser bem chato. A hora que chega em casa é que ele vai tomar uma tequila de verdade. Gosta de tequila, Eduardo Rato? Já bebi. Gosto. Trinta segundos. Vamos para o finalzinho da luta. Finalzinho do nono round. Olha lá, escorregou de novo. O Macias. Tomou uma enquadrada mais uma vez. Quadras tentou trabalhar com a esquerda na linha de cintura dele. Cruzou a direita. Macias. Tentou um jab. Ele vai evitando o confronto a todo momento. Últimos dez segundos. O desculpe é o penúltimo round. Saiu da esquerda que tentou cruzar contra a cabeça dele o Macias. Terminou. Terminou. E agora chegamos ao último round. Entre Macias e Quadras. A vontade, Rata. Dez a nove para o... Para isso aí. Para o Quadras. Que é o oitavo do ranking mundial. Esse campeão quer ser campeão de novo. Está fazendo a parte dele, pelo menos na minha visão. Então, estamos chegando ao décimo round. Décimo e último round. Confesso ao fã de esporte, eu não esperava. Eu acreditava que ali no quinto, sexto round, o Carlos Quadras iria vencer ao Lamberto Macias. Mas entre eu esperar algo e algo acontecer, é uma diferença muito grande, né? E o Lamberto Macias não fechou comigo. E chega a luta ao décimo round. O Carlos Quadras. Que está aí na tela da ESPN 4 e também do Star Plus. Segundo Eduardo Rato, nosso especialista em boxe dos canais esportivos, dos canais ESPN. Tem uma larga vantagem na pontuação, porém ainda precisa confirmar nesses últimos três minutos essa vitória. Ele volta bem agressivo. Macias deu uma travada no pescoço do Quadras. O árbitro interveio. Décimo round na tela da ESPN 4 e também do Star Plus. Será que eles vão para a luta franca, para a troca de golpes, Eduardo Rato? O Macias, ele chegou a lutar como super pena. Quatro categorias de peso acima. Então assim, ele enfrentou adversários com a pegada grande de categorias bem acima dessa do Super Moscas. Então isso também pode explicar o fato de ele estar de pé, a gente entrando no décimo assalto. Não acho que, não acho que eles vão, que da parte do Macias, pelo menos, vai tentar entrar numa briga tão franca assim. Seria mais negócio para o Quadras. Ó, tá se movendo bem ainda o Macias. Bate e sai, né? É. Olha lá, ele vai, bate, sai. Colocou um gancho na linha de cintura, saiu daquele cruzadinho ali do Quadras. Quadras, coloca um jabzinho, se movimenta, sentido anti-horário, faz boa esquiva. E aí não deu para fugir, ele se agarra ao Quadras. Tentou um gancho de esquerda, agora o Macias passou ventando na ponta do queixo do Quadras. Quadras joga um jabzinho de esquerda. Ô, louco! Ó, Quadras, soltinho, hein? E aí ele levou o Macias até para as cordas. E não, Macias... Não, aí foi... Foi aí o Quadras que escorregou. É. O Quadras fez uma gracinha, o Macias respondeu com outra. E ali o corte na altura do superfírito direito do Macias. Cronômetro parado, vai ser atendido o Macias. Ele reclama de uma cabeçada do Quadras. É, mas cortou também o Quadras. Cortou, é, houve um choque mesmo, hein? Olha lá, os dois sangrando. É. E no momento de... O momento pastelão, né? O momento é que o Quadras fez uma gracinha, o Macias respondeu com outra. Eles não estão ali para brincar, né? Estão ali para lutar. Último minuto. Vamos para o finalzinho da luta. Cercado pelo Quadras, o Macias vai para a esquerda, vem para a direita. Trava a luta, se agarra o Quadras. Ganha mais um tempinho, 50 segundos. Estamos na regressiva, vai terminar a luta entre Macias e Quadras. É o ex-campeão mundial do Conselho Mundial de Boxe, o Quadras. Enfrentando o Macias, que escorregou de novo, mas entrou uma direita na testa do Macias. Ali pode ter ajudado no desequilíbrio do Macias. O chão deu uma tremida para ele, sangrando bastante o Macias. Lado direito do rosto dele, bem ensanguentado. Últimos 15 segundos da luta. Cruzado de direita do Macias, passou no vazio. Coloca a esquerda à frente o Quadras. Tentou o jab, deu uma espetadinha na linha de cintura. Vai terminar a luta, terminou. Final de luta, Eduardo Rata. É, na minha pontuação oficiosa, vitória do ex-campeão mundial Carlos Quadras, oitavo do ranking mundial, 99 a 91. E aí, recuperação de alguns momentos desse round? Eu tinha apontado antes da luta que o Quadras, ele tem dificuldade com lutadores que se movem muito. E tinha apontado também que o Macias se move bastante. Ainda assim, vou dizer que eu achei que talvez o Macias vencesse por nocaute, viu? Eu também esperava uma vitória por nocaute do Macias. Os dois terminaram ali bem cacigados. O Lamberto Macias, eu esperava a vitória do Quadras, né? Eu falei do Macias. Lamberto Macias, é bem possível que irá conhecer a sua sexta derrota consecutiva. Mas aí os números são bem frios, né? Quando você vai analisar, fala, ele perdeu a última luta pra quem? Pro Quadras. E como foi que ele perdeu? Lutou até o décimo round. Teve bons momentos da luta. Resistiu quando foi atacado, como foi fechado, quando foi travado pelo Quadras. Mas o que fica é o número de mais uma derrota, né? Ah, sim. Sim. Bom, meus amigos, vamos a vocês. O resultado que nos entrega a comissão de boxe que está sancionando esta grande pelea. E a pontuação é a seguinte. Rafael Cortes da pontuação de 97 a 93. 9-7, 9-3, né? 9-9, 9-1. E Erika Contreras, 9-9, 9-1. Decretando uma decisão unânime para o vencedor deste encontro. Cove Jalisco. O município de La Huerta dá a vocês o resultado oficial. E o vencedor deste encontro por decisão unânime. Carlos Príncipe Quadras. Sem novidade, Carlos Príncipe Quadras vence por decisão unânime Lamberto Macias. Às 5 da tarde eu volto, Eduardo Rata. Você volta às 11 da noite. Volto às 11 da noite com Rei Vargas contra Oxaqui Foster. Super luta. Super card. Fã de esporte, agradeça a sua companhia. Continue nos canais ESPN, ESPN Star Plus, o esporte passa aqui.